O professor Schiller é pesquisador do CBPF no Rio de Janeiro. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física, possui doutorado no exterior, enfim, uma longa carreira na área de Física, e vai, então, escorrer sobre esse tema para nós hoje. Eu queria agradecer imensamente a presença dele, que está vindo de uma reunião em São Paulo, depois tem que seguir para o Rio, e queria aproveitar a oportunidade para anunciar o nosso evento da próxima semana, que é uma palestra com o professor Luiz Mello, que é atualmente o diretor do Instituto Vale de Tecnologia, Vale do Rio Doce. Luiz Mello é um médico que depois foi pró-reitor de graduação na Unifesp, e atualmente coordena esse instituto, que tem vários desdobramentos, e ele vai falar sobre um tema interessante, que é essa questão da interação universidade-empresa. Muitos que estão aqui provavelmente vão se formar, e não teremos espaço para todos na universidade. Então, a empresa é o local, seria interessante ver o que ele tem para nos dizer. Eu tenho dois recados, nós distribuímos uma pastinha, que tem um questionário de avaliação, se vocês puderem responder e, na saída, entregar para o João. E também eu queria pedir que, quando fossem fazer perguntas, esperassem o microfone, porque nós estamos gravando, senão depois as perguntas não são ouvidas. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra ao Schella, e agradecer mais uma vez. Bom, eu queria agradecer o convite do Bafa. O nome Schella é tão estrangeiro quanto Bafa, Ito, coisas desse tipo. Ou seja, algum estrangeiro perdeu o rumo no mundo, veio parar nessas plagas daqui. E eu agradeço, em particular, ao Bafa, porque eu passei parte da minha infância aqui, entre Ribeirão e Bonfim Paulista. Minha família tinha uma fazenda lá. Então, tenho memórias muito agradáveis. Mas, desde que eu tenho 12 anos, eu não voltei mais aqui em Ribeirão Preto. Eu vou fazer quase que uma visita turística. Eu acho que esse é um assunto, talvez, que vocês não estejam muito familiarizados, porque o tema principal aqui da física aqui em Ribeirão Preto é distinto do que a gente faz no Rio. Mas eu vou fazer um apanhado geral sobre quase que uma visita turística. O que está acontecendo hoje no mundo de física de altas energias. mostrar os experimentos onde tem brasileiros envolvidos. E chamar um pouco a atenção de um contraste curioso. Vocês trabalham com coisas muito pequenas. Mas em física de altas energias, a gente trabalha com coisas muito pequenas e coisas muito grandes, simultaneamente, que é um negócio curioso. Vocês vão ver. Eu mudo o slide aqui, nessa máquina. Bom, eu gostaria de começar com esse paradoxo. Quanto mais a gente sabe, maior é o tamanho da nossa ignorância. Lady Murphy disse que se você estiver dando uma palestra, alguém vai ligar para você. Ninguém nunca liga, mas só quando você está dando uma palestra. Ou seja, hoje nós conhecemos, o que vocês conhecem, o que a gente conhece de matéria, de um mundo, é nada mais do que 4% do universo. A gente não conhece a fração significativa do universo. O que é esse resto do universo? A gente não sabe, eu não vou nem tocar nisso, mas essa é a razão desse paradoxo. Quer dizer, o avanço da ciência simplesmente significa o avanço da nossa ignorância. Eu posso falar isso em uma audiência de cientistas, porque você vai falar isso em um congresso nacional, é um bom motivo para cortar as verbas como andaram cortando esse ano. Como é que é? Onde é que é? Aqui mesmo, por favor. Esse aqui é só o pointer. Deixa eu só fazer um rápido quadro do que é física de partículas no século XX. E ela está muito associada à evolução da ciência no século XX. Você começa em 1995. Quer dizer, quando eu digo física de partículas, evidentemente a raiz do trabalho todo, isso aí também é a mesma. Mas eu acho que a gente pode apontar o começo da física moderna em Hitler, com a descoberta do raio-x, logo depois a descoberta do elétron, e são as partículas que vão sendo construídas no nosso universo. Esse ano nós comemoramos os 100 anos da descoberta de raios cósmicos, quer dizer, não da descoberta. A gente já sabia que existiam raios que, de alguma maneira, afetavam eletrodos na superfície da Terra, mas foi há 100 anos atrás que o Victor Hess abriu a origem externa à Terra desses raios cósmicos. Ao longo de todo o século XX, nós tivemos, até mais ou menos 1950, descoberta das principais partículas que fazem o nosso universo, a descoberta dos pósitrons, a descoberta depois dos míons, e, em 1947, a descoberta dos píons, onde a gente tem a participação importante de César Lartes. A proposta física brasileira começa por volta dos anos... Começa a dizer, pelo menos o grande salto começa no final dos anos 30, com a vinda do Glebo Atag, que dá o nome ao Instituto de Física lá de Campinas, e que começou o trabalho de raios cósmicos aqui no Brasil. Então, toda uma geração de pais da física atual eram dessa área de raios cósmicos. Em 1947, a descoberta do Carl, mas, logo em seguida, a descoberta do píon, o próprio Lartes foi uma espécie de algóis dos raios cósmicos, porque o Lartes descobriu, o meu pai da equipe descobriu os píons, botando emulsões nos Pirineus, na França, e depois aqui na Bolívia. Em seguida, ele foi para Berkeley e descobriu, mostrou que no cíclico que tinha lá em Berkeley, eram produzidos píons. Isso foi... A partir daí, você começou a desenvolver toda a física de partículas usando aceleradores. E a raios cósmicos começou a ter um papel mais secundário no estudo das partículas. Na década de 1950, também tem avanços importantes. Em 1955, uma descoberta que é fundamental, a descoberta do antipróton. Eu já conheci o pósitron, mas o antipróton foi a primeira evidência de que realmente a antimatéria é um fenômeno real que existe aqui. Aqui está meio desalinhado, mas a descoberta de neutrinos pelo Heinz e Kohn, o Heinz morreu há pouco tempo atrás, também ocorre na década de 1950. Na década de 1960, tem avanços importantes. Um deles é a partir dos anos 50, você começa a estudar e entender a simetria do universo. Você tem uma certa regularidade nas partículas, tem uma certa ordem nas partículas. Ou seja, começou a se construir uma espécie de tabela periódica também das partículas mais fonamentais. No caso, o próton, o nêutron, o elétron, o mil, neutrinos. E você acreditava até então que partículas e antipartículas eram a mesma coisa. Partículas têm uma certa característica que você pode associar à paridade. Neutrinos só se movem quando ele aponta para lá e ele gira assim. Eu estou usando uma linguagem mais técnica, ele tem um spin apontado para a direção onde ele se move. como ele sempre está se movendo, um neutrino, você não consegue fazê-lo parar, ou pelo menos se achava isso. Já na década de 1950, se descobriu que só havia uma classe de neutrinos, o antineutrino era exatamente o oposto dele. Mas mesmo assim, com essa violação de paridade, se achava que o mundo tinha uma característica. Se eu violasse, fizesse transformações de paridade, transformasse todas as partículas. antipartículas, o mundo seria completamente simétrico. O Cronin, que é uma pessoa que depois vai ter importância num experimento que a gente participa mais recentemente, descobriu que eles queriam provar isso com grande precisão, ou seja, mostrar que realmente o mundo e o antimundo eram exatamente simétricos. E aí deram de cara com uma descoberta muito interessante, que o mundo e o antimundo não é antissimétrico. Há uma pequena simetria entre partículas e antipartículas. E quando eu digo uma pequena simetria, as pessoas que não estão acostumadas com o jargão, ficam um pouco surpresas quando eu digo o seguinte, o mundo de matéria e o mundo de antimatéria é muito parecido. A diferença entre matéria e antimatéria é uma parte em um bilhão. Aí você diz assim, bom, claro, pode chamar aqui o hospital psiquiátrico aqui do lado, manda internar esse senhor aí, porque evidentemente não tem antimatéria no mundo. Aí eu digo, não, o mundo está cheio de antimatéria. Você olha em volta, na hora que você liga um rádio, está cheio de antimatéria. Pode chamar lá para me internar. O que acontece é o seguinte, é que a antimatéria está na forma de radiação. no início do universo, matéria e antimatéria se combinaram, deram a radiação que a gente chama radiação de fundo do universo, que hoje é bem conhecida, é medida com grande precisão, é uma radiação que tem a temperatura típica da ordem de 3 graus Kelvin, mas essa radiação é onde está a antimatéria. A antimatéria, vamos dizer, ela foi, desapareceu. E sobrou, isso, sobramos nós, nós somos uma parte em um bilhão dessa pequena diferença. A explicação é violação de conjugação de carga e paridade, mas até hoje a gente não tem um mecanismo muito claro para explicar por que existe essa pequena dissimetria. A gente identifica, mas é um dos grandes desafios que a gente tem. Bom, mais tarde também, um pouquinho mais ainda na década de... final da década de 60, se descobriu que os prótons são feitos de quarks, tem estrutura mais, um pouquinho mais detalhada. Em 72, esses senhores estabeleceram uma regra, uma organização para os quarks. E aqui deveria aparecer uma estrelinha, na maioria desses nomes aqui, que era para indicar que cada uma dessas descobertas valeu um prêmio Nobel. vocês veem que vem em 56, 57, 58, 62, mas quando você vai chegando mais próximo, descobre mais um elétron pesado aqui em 74, mas quando a gente vai chegando mais próximo, vai começando a ficar rarefeito. Ou seja, físicos de partículas já ganharam a maioria dos prêmios nobres que tinham para ser ganhos. agora isso já está mudando para outras áreas. Bom, onde é que a gente está hoje? Até pouco tempo, até 10 anos atrás, você faz essa física de partículas em grandes aceleradores, e eles têm que ser grandes para você poder ter energias suficientes para testar dimensões muito pequenas. No Fermilab, até cerca de um ano atrás, havia esse tevatron que acelerava prótons e antiprótons, colidia eles até a energia de um tera eletron volts. O LEP foi um acelerador de elétrons e pósitrons numa instituição em Genebra, no CERN, e já vou comentar sobre isso, que ficava num túnel que ficava 100 metros abaixo da superfície da Terra, um túnel de 27 quilômetros, e onde, basicamente, o que se fez nessa época foi a validação de um modelo que unifica até agora mencionei várias partículas distintas, mas a gente tem um quadro bastante sistemático e unificado. Vamos ver o que é esse quadro. É um sumário dele. A gente conhece, isso é o que a gente conhece. Você pode dizer que a natureza, exceto esses 96% que a gente não conhece, matéria escura, matéria escura, está toda ela nesse quadro daqui. Existem meia dúzia de quarks, que são os que fazem prótons, nêutrons e, eventualmente, outras... A gente chama de radon, um próton é composto por dois quarks U, um quark D. Se você substitui esse U por um quark C, que foi descoberto mais tarde, ele vira uma partícula, mas, tipicamente, todas as partículas que têm esses quarks aqui, elas têm uma vida muito breve, tipicamente 10 a menos 23. Então, o mundo real da gente está concentrado aqui nesses três partículazinhas aqui, prótons e nêutrons, próton, dois U's, um D, nêutron, dois D's e um U, e os elétrons sempre girando em torno dos átomos. E isso é o mundo com o qual vocês lidam no cotidiano. No entanto, eu tenho um primo pesado do elétron, que é essa partícula chamada mil. Vocês nunca viram mil, não? A gente não vai ouvir falar, talvez você não está acostumado com física de partículas, não é um... No entanto, a cada segundo, cada um de vocês está sendo atravessado por cerca de pelo menos um milhar de mil. Então, sendo a radiação que vem do céu. O tempo todo você está sendo bombardeado com esses mil. Se vocês botarem um cintilador em cima da cabeça de vocês, botarem um detector de faíça, você vai ver o tempo todo você está sendo bombardeado com isso. E é muito bom isso, porque isso causa mutações e param com o que possa ter evolução. Então, esses senhores aqui, apesar de serem invisíveis, são muito importantes para a vida da gente. Esses senhores são muito mais complicados, porque eles existem, vocês estão tendo atravessados uma enorme quantidade desses neutrinos, estão produzidos em reações nucleares, nós temos aqui um grande fono nuclear que é o Sol, mas, no entanto, é muito difícil você medir neutrinos. Eu vou mostrar alguns exemplos de detetores, poucos exemplos de detetores de neutrinos. Aí, as outras partículas que fazem esse mundo real são os gluons, se você não está acostumado com o jargão, é o que faz os quarks ficarem juntos, os prótons ficarem ali juntos, não, quando você, e gluon tem, o nome não é acidental, tem a ver com glu, cola, você pega, você pode fazer a seguinte imagem, eu tenho aqui um próton, eu, dois, três, quatro, eu pego um desses quarks e puxo, quando eu digo puxo, evidentemente é não, é metafórico, na verdade, eu simplesmente jogo duas partículas colhidas aí, eles espirram um para cada lado, mas o que acontece é que esses gluons vão formando uma espécie de elástico, uma cola, e depois a energia que está nessa cola, ela se materializa em matéria, energia eu sempre posso materializar em matéria. Então, eu faço um novo quark e um anti-quark, então, daí eu tirei um próton e tiro pions desse, ou tiro outras partículas, essa maneira como a gente fabrica, vamos dizer, pions e outras partículas. Um pion é formado tipicamente por um quark e um anti-quark e um anti-quark D, ou um quark D e um anti-quark U. E tem esses elementos daqui, que também não são muito comuns no nosso cotidiano, partícula W e partícula Z, que foram construindo-se um acelerador especialmente para detetá-lo nos anos 80, mas são os intermediários que fazem com ter interações fracas, fazem com que fontes radioativas sejam fontes radioativas, ou seja, emitam radiação lentamente. Enquanto que qualquer uma dessas partículas que onde o processo é um processo simplesmente de glum, são processos muito rápidos, um processo da ordem de 10 a menos 23 segundos que não tem como você medir. Processos de decaimento fraco são processos onde essas partículas são intermediárias, elas têm vidas muito longas e daí é que vem o nome interação fraca. E por último esse senhor daqui que é vocês estão me vendo significam vocês não estão me vendo o que vocês estão vendo são os fótons que o meu corpo está emitindo para vocês. O problema é que o mundo todo eu posso explicar dessa maneira isso aqui é um eu não vou muito elaborar sobre esse jargão daqui mas eu tenho que ter o mundo ideal de um físico que seria todas as partículas são iguais são absolutamente idênticas só que o mundo não é assim esses senhores aqui são mais pesados que esse esse é um pouquinho diferente desse tem carga elétrica eu tenho que embutir nisso daqui o mecanismo de quebra de simetria ou seja a simetria que eu tenho nesse sistema daqui ela não é perfeita e é isso que faz com que o mundo seja o mundo que eu possa ver pode parecer um pouco absurdo imagina uma parede infinita branca você não sabe onde é que você está se você está próximo se você está longe na hora que você bota uma mosca nessa parede você consegue se localizar se você está longe ou se você está na hora que você coloca um risco eu estou quebrando a simetria isso é que permite eu diferenciar coisas então o fato de quebrar a simetria é o que me permite diferenciar isso aqui é ótimo daqui não é minha isso aqui é para assustar estudante mas o que eu quero eu estou mostrando isso só para mostrar o seguinte quer dizer a gente consegue descrever hoje essa física toda em equações muito simples muito é claro quando você mostra um negócio desse tipo não é para ninguém se sentir intimidado mas é para mostrar que você pode expressar isso de uma forma simples evidentemente para você entender e poder manipular isso ter um doutorado todo você tem que investir tempo tudo isso mas a mensagem aqui é como eu posso descrever a natureza de uma forma com equações simples quer dizer esse simples significa com posso ser escrito em uma única folha de papel transformar isso em conhecimento real dá um pouquinho mais de tempo para você bom onde é que a gente está hoje como é que eu o que eu estou usando para investigar esse mundo hoje o principal instrumento todo mundo já deve ter ouvido falar é o LHC e LHC quer dizer Large Hadron Collider o colisor de Hadron ele é um acelerador que fica num laboratório chamado CERN em Genebra quem conhece aquela região isso aqui é a cidade de Genebra o aeroporto de Genebra deve ficar aqui o Monte Branco fica aqui mas se você entra dentro do acelerador ele é um túnel com a dimensão eu em pé aqui eu fico esse 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 magneto mais ou menos estaria aqui só para vocês terem uma dimensão de escala ele tem 27 quilômetros de comprimento foi nesse nesse acelerador aqui que se tinha um anel de colisões de elétron pósitron que operou de 1988 1989 até 2000 e aí depois se substituiu por esse acelerador de prótons o acelerador de elétrons ele a gente levava conseguia produzir 200 giga eletron volts no centro de massa isso significa a energia que eu tenho para produzir novas partículas esse daqui com o acelerador de prótons eu consigo ir até 14 mil giga eletron volts então um giga eletron volt é a massa de um próton você pode a grosso modo imaginar é a quantidade de energia que eu tenho ali para produzir novas formas de matéria com elétrons eu só posso ir até esse tamanho por uma razão simples é o que faz a gente usar a radiação de síncroton elétrons quando eles fazem uma curva emitem radiação de síncroton então na hora que eu coloco um elétron nessas energias mesmo num raio num circuito que tem 27 km de comprimento 5 km de raio ele emite muita radiação de síncroton e eu não consigo aumentar a energia dele acima disso no entanto a radiação de síncroton vai com a quarta potência da massa então se eu boto um próton que é duas mil vezes mais pesado do elétron eu consigo ir a energias muito mais altas o problema o preço que eu pago é o magnético que eu tenho que colocar aqui então para poder pegar um próton que tem 7 mil giga elétron volt para fazer essa curva daqui eu tenho que colocar um magnético supercondutor que gera um campo aqui nesse centro aqui da ordem de 10 teslas então vocês que trabalham com magnetismo produzir 10 teslas não é uma coisa exatamente trivial só que eu tenho que fazer isso o CERN tem que fazer isso em 27 km eu acho que isso aqui é o lugar onde você tem o maior depósito de hélio hélio líquido no mundo isso aqui é mantido a temperatura de 4 acima de zero esse acelerador ele foi inaugurado há cerca de 3 anos atrás se você se lembra nos jornais ele começou a operar depois de uma ou duas semanas um desses magnetos sofreu um quenting ele passou de supercondutor a condutor imediatamente significa que esse negócio aqui explodiu o hélio líquido todo que estava aqui evaporou numa dessas câmaras aqui e foi um desastre bastante sério o que um negócio que a gente não se dá conta é o seguinte é que quando evaporou o sol está 100 metros abaixo da superfície da terra e tem vamos dizer seções quando esse hélio todo saiu o ar todo se liquefez você criou um vácuo ali quando você vê esse magnético que são bastante pagudos todos retorcidos o efeito simplesmente do vácuo gerado numa caverna dessas isso hoje está em operação vocês vocês talvez tenham lido também sobre a descoberta do Hitz eu vou falar rapidamente sobre isso mas nesse acelerador você o que você faz você instala em alguns lugares do acelerador detetores de partículas ou seja eu tenho aqui a colisão e eu coloco detetores que são detetores não são muito distintos dos detetores que você usa quando você tem sei lá no radiação de síncroton ou quando você tem que medir sei lá num tomógrafo um tomógrafo nada mais é do que um detetor de partículas a diferença é que o tamanho do tomógrafo então esse aqui é um exemplo o CMS o nome eles têm todos tem um nome meio meio esquisito CMS quer dizer compact mu solenoide esse é o detetor que é compacto para vocês terem uma ideia ele é um é um cilindro onde no centro dele tem as colisões e aí você tem diferentes camadas de detetores para medir diferentes partículas isso aqui é ele e a escala de um ser humano perto dele esse é o compacto você tem um que é um pouquinho maior do que ele mas basicamente a colisão ocorre aqui você tem logo em seguida você tem cerca de uns 40 centímetros de detetores característicamente de silício que medem a passagem de partículas com grande precisão tudo que você quer medir é a posição dessas partículas depois você tem um calorímetro eletromagnético que é cuja função é detetar elétrons basicamente mede elétrons botando um pouquinho de chumbo faz com que elétron converte de novo não é diferente do que você faz no LNF só a escala que é diferente depois você bota o que chama calorímetro de radrons que o que passou por aqui o que escapa até aqui são pions e aí você tem um magnético que para você medir o momento das partículas você bota um campo magnético muito intenso de maneira que ao ver a trajetória você mede a curvatura e a curvatura te dá uma medida da energia da partícula depois o que passa tudo por aqui são mions mions são partículas que passam e interagem muito fracamente aqui esse magneto de novo é um magneto supercondutor gera um campo causamente homogêneo isso aqui deve ter mais ou menos uns 3 metros e meio de raio de 4 teslas no meio cheio de matéria esse experimento aqui para vocês terem uma ideia ele tem 2 mil físicos cada paper que eles publicam são 2 mil físicos que assinam o paper quando vocês assinam com 4 autores um paper você já acha que é um pouquinho demais aqui são 2 mil físicos que assinam e o problema é o seguinte e mesmo assim não é suficiente para dar conta da complexidade da distribuição de trabalho é um modo de operação muito diferente do que uma boa parte dos físicos está acostumado e para fazer isso por isso é que você tem que construir o que a gente chama de colaborações internacionais esse detetor em particular além dos brasileiros eu acho que você tem praticamente sei lá uma fração significativa do mundo chinês, brasileiros argentinos tem colombianos americanos todos os países europeus russos esse aqui é só um outro basicamente ele é um modelo um pouquinho diferente mas é onde o nosso CBPF tem gente trabalhando também essa é uma característica ele não quer observar todas as colisões ele quer observar uma fração especial de colisões que acontecem aqui nesse ponto esse chama-se o LHCB ele é o LHC que mede uma classe especial de 4 chamada 4V bom quando começou a operação dele isso aqui é só um gráfico praticamente do último ano que é onde ele começou a operar de maneira mais significativa esse LHC isso aqui é a luminosidade desse vamos dizer do acelerador a luminosidade esse gráfico daqui o que ele está te indicando é o seguinte essa máquina está operando a todo o vapor já está operando crescendo a quantidade luminosidade quer dizer simplesmente a quantidade de colisões que vocês podem ser capazes de gerar nos detetores deixa eu só comentar mais são 4 os detetores que tem nesse eu só mostrei dois porque são dois que tem o CBPF tem pesquisadores trabalhando mas existem quatro tem dois outros onde há brasileiros tem um grupo chamado Alice que participa gente da USP da Unicamp e tem um grupo chamado Atlas que é gente da UFRJ e da USP também isso aqui é uma você pode imaginar que essa tomografia ele está tirando a fotografia de uma colisão isso aqui é para vocês terem só para dar um pouquinho a ideia da complexidade que é você extrair informação útil dessas colisões na mesma quando o feixe de prótons está colidindo você tem às vezes colisões simultâneas esse aqui é um exemplo típico então você não só tem que identificar cada uma dessas partículas o que acontece depois com ela mas tem que separar isso daqui de cada uma dessas colisões que é um trabalho bastante complexo aí você começa a não estranhar muito a quantidade de gente envolvida nessa brincadeira no entanto com toda essa complexidade eles conseguem isso aqui é o resultado por exemplo quando você olha eu seleciono lá desse emaranhado de partículas que estão saindo eu pego mil mais mil menos característicamente eles vêm de tipos de partículas diferentes e sou capaz de identificar cada vez que aparece um pulso aqui isso é uma ressonância vocês quando estão fazendo alguma análise espectral não é muito diferente o que é diferente é a escala de energia mas cada uma dessas ressonâncias significa um fenômeno uma partícula em particular e o simples fato de você ver isso para quem está acostumado com partículas física de partículas de 10, 15 anos é um negócio absolutamente excepcional isso aqui por exemplo eles estão vendo um mil que vem de uma partícula chamada Z que tem 80 vezes a massa de um próton isso aqui em geral é um gráfico que mostra a qualidade dos dados do LHC isso aqui é a mesma coisa quais são os principais resultados desse detetor vocês terão uma ideia cada um desses desses dessas colaboradores cada um desses experimentos publicaram nos últimos dois anos se você soma para cada um deles cerca de 50 peitas para você ter uma ideia da produtividade mas tem alguns resultados que são mais especiais e eu gostaria de comentar em particular esse daqui que é o Higgs Higgs é uma partícula que é chave em todo esse processo de quebra de simetria na imprensa você vê a partícula de Deus isso aí foi uma expressão um pouco infeliz de um físico e aí os jornalistas adoraram isso e vivem Higgs é uma partícula que é muito importante que ela é a parte essencial de você entender esse acaboço todo que a gente chama de modelo padrão porém se você não descobrir significa simplesmente que ela não existe então a história de partícula de Deus é uma grande bobagem agora no final do ano passado 2011 eles publicaram o primeiro resultado ainda de 2000 e de status coletado até então tentando medir esse bóson de Higgs que é central os países europeus gastaram 2 bilhões de dólares para construir esse acelerador essencialmente um dos argumentos fundamentais era para verificar a existência das partículas uma partícula cara não é uma partícula barata esse é o resultado mostrado por um dos experimentos o Atas é o experimento onde tem gente do Fundão e da USP eu só quero mostrar isso para mostrar como é que é a cara desses resultados a descrição detalhada é muito técnica e mesmo que uma pessoa experiente não é muito trivial de você entender mas isso daqui ele simplesmente te dá o que esse gráfico está mostrando aqui esse número 1 é eu vou examinando todas as conjuntes de partículas que poderiam vir do decaimento de um Higgs e qual é a probabilidade dele ser um Higgs ou não quando eu tenho essa probabilidade acima de um significa que ele parece com um Higgs quando eu tenho abaixo eu estou dizendo naquele canal não tem nenhuma probabilidade de ser um Higgs o que aconteceu no ano passado foi que se eliminou a possibilidade de você ter Higgs com massas acima de 130 vezes a massa do próton no experimento anterior naquele ainda onde se acelerava elétrons e pósitons já havia se eliminado até a massa de cerca de 110 vezes a massa de um próton já estava eliminado não podia ter um Higgs naquela região o resultado desse ano ele simplesmente mostra que só existe uma pequena chance se tiver se existir esse Higgs só existe uma pequena chance é dele estar nessa região de massa aqui da ordem de 125 giga elétron volts porque eles olham num potencial módulo de decaimento que é horrível indo em dois gamas eu tenho que olhar pescar todos os dois gamas que eu tenho nesse experimento e olho lá qual é que a massa reconstrua a massa daqueles dois gamas e vejo se aquilo parece com o Higgs eu tenho uma pequena chance dele ser mas essa faixa aqui significa eu tenho erro tem um erro nessa medida a faixa azul é um sigma quem está acostumado a fazer medidas entende o que é a largura do erro que você tem existe esse outro canal que é ele decair em quatro elétrons por exemplo dois elétrons dois milos ou então em dois elétrons dois elétrons e mais dois neutrinos que é mais difícil de você ver então existe alguma pequena indicação talvez que eu tenha um Higgs aqui quando eu junto todos esses esses resultados e mostro eles em uma maneira integrada existe uma pequena probabilidade de eu ter um Higgs ainda com a massa de 125 gigalatron gold eu tenho um sigma acima do 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 da existência isso não é uma descoberta para físico isso não é isso significa simplesmente uma indicação para você ter esse isso aqui uma descoberta esse número tem que estar muito mais para cima eu vou ter que esperar mais um ano coletando dados mais um ano analisando dados mas com certeza esse número vai refinando à medida que você tem mais dados quando você olhava um ano atrás isso aqui é uma coisa completamente grosseira e qualquer coisa podia tinha a chance de ser o Higgs agora só isso daqui é que pode ser o Higgs quanto mais dado eu tenho esse pico aqui fica mais acentuado o resultado que eles anunciaram e foi uma coisa vou mostrar para o mundo inteiro se eu tivesse acesso à internet você podia ver essas palestras foi o que eles dizem é simplesmente isso a única possibilidade de você ter o Higgs é nessa região entre 115 e 131 eles observam um pequeno excesso com essa massa daqui e chamam de três sigmas mas o que é exigido para você poder afirmar e ganhar um prêmio Nobel é cinco sigmas é outro problema dois mil físicos quem é que vai ganhar um prêmio Nobel é um problema para a academia lá em Estocolmo há um outro resultado do grupo concorrente que é o CMS que também mostra aqui de uma maneira um pouco diferente qual é a probabilidade de ser um Higgs então esse canal te diz alguma coisa tem um Higgs esse aqui então ele tem uma pequena probabilidade mas está longe de estar claro que existe de fato esse Higgs aqui essa mesma palestra que fizeram em conjunto eles são menos enfáticos do outro mas eles ainda dizem a mesma coisa que dizem os outros essa razão pela qual muitos físicos acham que se existe um Higgs ele está nessa região daqui existe outro quer dizer se o mundo é simétrico provavelmente cada um desses 4 elétrons tem uma dizer um parceiro que tem um spin diferente o elétron tem que ter um parceiro que tem spin zero isso daqui também está eliminado esse aqui é um gráfico nem tente entender desculpa esse diagrama daqui eu mesmo às vezes tenho dificuldade mesmo com anos de experiência basicamente o que ele está dizendo é o seguinte toda essa região daqui de você ter essas partículas supersimétricas está excluída então ele só tem a possibilidade de ter partículas supersimétricas com massas acima de 600 giga eletron volts quando você lê a afirmação dele isso daqui é um outro mais recente mas o que eles estão dizendo essencialmente é que se eu tiver partículas supersimétricas se o mundo tiver essas coisas um pouquinho mais esquisitas elas têm massas acima de 500 giga eletron volts coisas desse tipo isso não é uma coisa quando a gente eu mencionei matéria escura grande parte da matéria a gente não conhece o que é isso aqui poderia ser matéria escura apesar desse nome meio esquisito ela é muito relevante para o nosso cotidiano por que pareça vou comentar rapidamente essa questão da massa geração da massa espontânea na verdade não é o Higgs que é a pessoa chave o nome vem um pouco porque os ingleses conseguem ter um marketing melhor do que outros países mas você pode traçar isso no começo da década de 60 ao Julian Schwinga que ganhou um prêmio Nobel já tinha ganho um prêmio Nobel nessa época explicou por que é que um modelo padrão teria que ter embutido uma massa de uma espécie de Higgs mas não é a única esse mecanismo de Higgs no começo da década de 70 esses dois grupos aqui e esse daqui mostraram outros mecanismos poderia ter quebras dinâmicas ou seja partículas mais compostas eu quando fiz minha tese de doutorado fiz uma tese associada também a esses mecanismos que vem com o nome de Technicolor eu estou botando esse gráfico aqui porque essa palavra Technicolor cuja origem é óbvia a possibilidade de você não ter Higgs mas você ter mecanismos mais sutis quando terminamos os experimentos em 2000 no LEC ele excluia muito a possibilidade de ter se tivesse partículas dessa natureza que eles chamam Technicolor teriam que ter massas muito, muito altas na época acima de 200 giga elétron louco se o Higgs não for descoberto isso aqui volta a bailar se o Higgs for descoberto acabou a história você vai fazer outras coisas mas esse esse assunto aqui é um assunto que ainda pode vir a ser interessante muita gente interpreta os resultados anunciados pelo LHC no final do ano passado como quase que negativos um ato meio de desespero o problema todo é que quando você olha todas as partículas fundamentais tem uma certa sequência tem uma certa relação nas massas mas ninguém tem uma teoria ninguém consegue explicar esse é um dos grandes desafios teóricos o que eu tenho o elétron o mi1 é exatamente o elétron só que é mais pesado por que? existe uma outra partícula chamada tal que é menos comum que é exatamente idêntico ao elétron exatamente idêntico ao mi1 como é que eu posso explicar isso? a gente em física sempre tem uma explicação básica para qualquer coisa você olha a tabela periódica tudo está associado ao potencial de um núcleo atômico tem uma razão a gente não conhece essa razão ainda os próprios quatro os quatro todos devem ser iguais aí você começa a fazer perguntas um pouquinho mais fundamentais por que que a coisa que a gente nem pensa por que que a carga de um próton é exatamente idêntica à carga de um elétron não há razão fundamental para isso é claro que se fosse diferente a gente não estaria aqui mas por que isso? o que que está por trás desse negócio? e a gente não sabe existem teorias existem modelos existem por exemplo para explicar porque o próton e o elétron tem a mesma carga tem uma maneira que eles fazem parte de uma estrutura mais comum quando eu descrevi aquele conjunto de partículas quarks elétrons é elétron mas eles são desassociados não tem nenhuma razão para serem parecidos uns com os outros para serem parecidos uns com os outros eles tem que ser parte de uma mesma família até hoje a gente não tem um modelo para isso existe teoria chamada grande unificação para poder ter essa grande unificação ele de alguma esse gráfico aqui é um gráfico não é muito explicativo para vocês mas ele implica para construir quando eu pego as constantes de interação a carga do elétron e a carga do gloom e quando eu faço a evolução delas elas mudam com energia a carga do elétron não é a mesma se eu por acaso tiver um elétron com energia muito alta ela mais ou menos implica que de alguma maneira eu tenho que ter supersimetria ali por trás isso não é uma prova de supersimetria mas é indicações então a gente tem uma série de indicações sobre a estrutura matéria e quando eu estou aqui olhando agora tenho acesso a dados experimentais estamos gerando paradoxos e se você lembrar a ciência avança com o paradoxo matéria escura eu não vou falar sobre matéria escura é só comentar que matéria escura ela vem ela começou a ser intuída quando as pessoas se deram conta de que você pega a nossa galáxia a galáxia ela gira como se fosse um todo quem aprendeu a lei de Newton sabe que olha o sistema solar Plutão e a Terra giram com velocidades muito diferentes mas a galáxia ela gira em torno do buraco na galáxia como se fosse como se a Terra e o Plutão tivessem alinhados a única maneira de você explicar isso é que a matéria que é visível que faz as estrelas é uma fração pequena da matéria total eu tenho uma matéria que é invisível escura que faz com que a gravitação da galáxia toda até hoje a gente não não sabe o que é essa matéria escura tem modelos vários modelos mas não se tem tem vários experimentos esses experimentos eu não vou descrevê-los senão já estou muito em cima da hora eu quero comentar sobre outras coisas esses modelos por exemplo com frequência eles mexem em uma coisa que é mais familiar para vocês matéria condensada muito desses experimentos muitos desses experimentos que eles fazem eles pegam nomes blocos de algum sistema bastante simples e homogêneo e medem matéria escura se eu tiver alguma coisa de matéria escura ele vai colidir vai gerar um fono então eu tenho que medir um fono em uma matéria bastante homogênea então são basicamente experimentos de matéria condensada não são nem nem de física esse daqui por exemplo acho que usa uma bola de germânia enorme para medir a possível colisão de alguma partícula de matéria escura com matéria comum mas ninguém tem nenhuma ideia ainda do que é essa matéria escura deixa eu agora falar sobre outra coisa aceleradores cósmicos eu falei sobre raios cósmicos que foi a origem boa parte da física de partículas no começo do século XX hoje eu conheço o espectro dos raios cósmicos isso aqui é o que a gente se você pegar e botar aqui no topo da atmosfera de raios cósmicos isso aqui é grande parte do raios cósmicos que você tem a radiação que vem do Sol a radiação que vem da nossa galáctica isso cai com uma lei de potência aqui eu tenho 32 ordens de grandeza aqui eu tenho praticamente 12 ordens de grandeza energética a gente consegue hoje medir o que mais isso aqui já era bem conhecido até o começo até meados do século XX isso aqui é mais complicado quando eu chego no espectro desse tipo por exemplo nessa região daqui só para ter uma ideia de grandeza eu tenho um raio cósmico desse caindo por quilômetro quadrado por ano são muito muito rarefeitos então se eu quiser medir eu tenho medidas acima disso então se eu quiser medir raios cósmicos com energias de 10 a 20 elétron volt em duas alternativas eu pego um detetor pequeno e fico observando durante 300 400 anos ou então eu pego uma área muito grande isso é o que a gente faz se vocês querem ter uma ideia do que é 10 a 20 eu sei que quando você fala 10 a 20 ninguém tem uma intuição sobre o que significa isso mas um raio cósmico a 10 a 20 quando ele cai na atmosfera terrestre ele vê os 100 quilômetros da atmosfera terrestre sofrer a contração de Lorentz você já aprendeu na relatividade só que ao invés de ficar em alguns centímetros 100 quilômetros são contraídos para cerca de micro gama de Lorentz é 10 a 11 você diminui por 10 a 11 lá na PUC alguns anos atrás eu dei esse problema num curso de física 4 estudantes sabendo calcular isso direitinho mas aí você fazia uma pergunta muito curiosa você tem uma partícula com energia de 10 a 20 elétron-goules qual é o tamanho que fica a atmosfera aí os caras faziam o cálculo lá 10 a 11 só davam lá o tamanho mas aí você pegava e botava uma pergunta do lado dizendo o seguinte compare isso com estruturas normais altura do Everest um ser humano tamanho de um transistor num computador e comente vários estudantes colocaram vários estudantes botavam a resposta certinha comentaram é que isso não é possível não acreditavam na física física não o número diz isso mas nem pensar na física para medir esse negócio e aí eu vou descrever um pouquinho o experimento que eu estou envolvido para medir esse raio cósmico nessa região mais extrema a gente mede duas características quando eu tenho um raio cósmico desse ele cai no alto da atmosfera ele colide com os núcleos da atmosfera e fragmenta aqueles fragmentos que sua vez tem muita energia batem outros e fragmentam mais ainda o fenômeno que acontece é isso vai se fragmentando e quando chega na superfície da Terra você já tem uma região eles ocupam uma região de vários quilômetros quadrados um único raio cósmico desse no alto da atmosfera gera uma vamos dizer partículas de uma região muito grande gera um outro efeito também eles vão excitando o nitrogênio da atmosfera e faz isso daqui faz a atmosfera florescer então eu tenho aqui basicamente a fluorescência é na região do ultravioleta então eu tenho aqui como se fosse uma lampadazinha ultravioleta atravessando a atmosfera e esses conjuntos de partículas então para fazer isso o meu detetor básico é esse senhor daqui um tanque de água na verdade o que é esse tanque de água é o seguinte é um tanque de água mesmo onde eu coloco aqui na parede um material especial que chamam da Tyvek é um negócio que você recebe em Veloque nos Estados Unidos quando vem um branco muito brilhante é esse material é um tipo especial plástico que reflete luz ultravioleta partícula carregada ela entra na água e ela ela está andando uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz na água ela ainda está a velocidade da luz só que a velocidade da a radiação que é emitida na água é tem um fator sei lá de 3 quartos da velocidade da luz então ela gera uma radiação que é tipicamente a radiação ultravioleta chamada radiação de Tcherenkov é o que faz um tanque de um reator nuclear ficar meio azulado fotomultiplicadoras meça fotomultiplicadoras tem um sistema GPS que eu tenho que medir os sinais com a precisão muito grande a precisão que eu uso aqui característicamente é 10 nanosegundos ou seja eu tiro uma amostragem desse da luz aqui a cada 10 nanosegundos isso está longe de qualquer fonte de luz então tem que alimentar isso com painel solar e depois tem que comunicar esse sistema com outras estações e uso um telescópio que não é muito diferente de um telescópio comum é simplesmente que coloca um espelho grande na ordem de 3 metros por 3 metros aqui eu tenho não é nem lente eu tenho um diafragma a luz de um ponto distante ela entra refletida cada ponto cada região do espaço refletido num desses pixels aqui boto foto multiplicadoras aqui e sou capaz de olhar um raio cósmico de uma energia dessa escala a 30 quilômetros de distância sou capaz de ver isso e preciso de uma área muito grande então nós estamos instalados perto dos Andes a uns 400 quilômetros ao sul de Mendoza 3 mil quilômetros quadrados se você não sabe o que é 3 mil quilômetros quadrados imagina uma região aqui em volta de Ribeirão Preto 65 quilômetros 65 quilômetros tem 1.600 daqueles tanques que vocês viram estão instalados lá desde 2008 estão operando e tenho aquele telescópio que eu mostrei eu tenho quatro locais onde tenho seis telescópios em cada um deles na verdade cada telescópio está olhando uma região em frente a ele do horizonte até 30 graus então qualquer raio que cai ali na frente ele é capaz de ver então estou olhando toda essa essa região daqui enfim tem vários detalhes técnicos que não não interessa agora mas tem que monitorar essa 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 região muito bem tenho que conhecer bem a atmosfera a pureza da atmosfera e esses tanques curiosamente quando teve o terremoto do Chile a gente vê a gente vê nos nossos dados diretamente isso aqui é uma maneira complicada de se fazer um sensor sísmico mas você vê claramente esses telescópios de luz fluorescente são capazes de ver tempestades a 200 km de distância ele poderia muito bem medir medir relâmpagos porque esses telescópios eles tiram a fotografia a cada 100 nanosegundos então ele tem uma pressão muito grande isso aqui é só para dar uma uma visão para vocês do que que é o espectro que eu meço que é o rabinho daquela curva que vem vem caindo com a com a lei de potência o que é peculiar é que isso aqui não é lei de potência porque eu estou multiplicando aqui pelo cubo da energia então eu estou acentuando a inclinação o que é importante aqui é que eu tenho aqui uma estrutura isso significa o seguinte eu estou vendo raios cósmicos que vem do 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 provavelmente a maior parte deles de galáxias são emitidos por supernovas e coisas desse tipo e aqui provavelmente são raios cósmicos que vem de fora da galáxia quando nós construímos esse observatório a gente tinha evidências de que tinha aqui o espectro era bastante grande tinha muito mais tinha bastante raios cósmicos com a energia mais alta quando a gente mede isso daqui o que eu estou dizendo é o seguinte 3 mil quilômetros quadrados é muito pouco para medir raios cósmicos de energia maior ainda eu teria que ir para áreas muito maior mas aí evidentemente não temos dinheiro para isso mas de qualquer maneira isso aqui está em operação desde 2008 tomando dados tem vários resultados são interessantes eu não quero comentar quer dizer uma das coisas interessantes que a gente mede é esse raios cósmicos para essa energia é muito grande poderiam ser fonte de nova física novos fenômenos os teóricos inventam nomes muito interessantes sei lá Lumbagrion Perceptor todo número todo tipo de nome você pode imaginar existem partículas que seriam indícios de nova física o que a gente mostrou nesses dados até agora é que raios cósmicos são vem de fontes físicas que existem são supernovas agnes coisas desse tipo a probabilidade de vir de algum tipo de nova física está bastante excluída é importante isso o mundo ele é convencional mas ele é paradoxalmente convencional é o que a gente observa desses dados também neutrinos a gente é capaz de medir nunca vimos um neutrino a gente é capaz de botar limites neutrinos celestes já terminei meu tempo e botei aqui só vou comentar rapidamente esse nomezinho aqui nós não somos voltados para medir neutrinos mas existe um experimento de física de alta energia que mede neutrinos que é muito curioso o que faz o LHC eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso estou capaz de medir as seções de choque de colisões próton próton a energia é muito mais alta do que o LHC o que a gente está observando é que isso aqui é consistente com o que o pessoal do LHC está vendo evidentemente o LHC é capaz de ver isso e muito mais coisa aqui nós temos um experimento onde eu não tenho controle sobre o fecho então já extrair esse número já é um feito fantástico a gente vê um fenômeno que é um fenômeno curioso só vou comentar isso para botar uma coisa que talvez tenha alguma relação com o que vocês fazem que é quando a gente vai olhar os raios cósmicos de energia muito mais alta eu sou capaz de olhar saber se tem alguma intuição de se o raios cósmico é próton ou se é alguma coisa mais pesada e essa linha aqui é quando eu faço simulações para raios cósmicos cuja origem é próton aqui cuja origem é ferro e o que eu observo é que para as energias mais altas que eu sei que são essa galáctica é uma indicação de que esses raios cósmicos parecem ser núcleos de ferro o que é um paradoxo porque a gente tem outras você examina isso de outra maneira e você diz não, não pode ser ferro então isso implica que tem ou tem algum tipo de física nova que está ali no meio dessa brincadeira ou então tem algum fenômeno curioso nisso a razão pela qual estou comentando isso aqui é porque eu tenho que agora melhorar o meu detetor e a maneira como a gente vai melhorar o detetor é medir com mais precisão a presença de míons porque os míons dizem muita coisa sobre um raio cósmico lembra, eu falei eu tenho uma colisão tenho fragmentos quando eu chego no chão um raio cósmico gerou bilhões de partículas então e eu estou fazendo amostragem de pequenos pedaços desse chuveiro cósmico então eu quero agora pedir com um pouco mais de precisão o que nós estamos fazendo agora vai ser botar embaixo de cada um desses tanques detetores especiais de míons tem essa cara daqui é só para vocês são detetores muito finos muito baratos que eu tenho que botar em 1600 tanques cada um com cerca de 10 metros quadrados então tem que ser uma coisa muito barata porque senão eu não consigo fazer e a tecnologia que a gente está usando é de usar a RPC quer dizer Resistive Plate Chamber basicamente é um detetor que tem um pouquinho de familiaridade com isso eu uso um eletrodo resistivo vidro ou então um baquelite um gás tipicamente gás que eu uso em refrigerador uma camada aqui para botar a alta energia uma diferença de potencial da ordem de quilovol e coloco aqui algum tipo de tinta condutiva onde eu posso pegar os sinais o que acontece passa um eletro aqui ou qualquer partida carregada ela ioniza esse gás aqui e gera um pequeno pulso de um pequeno pulso no 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 nessa nessa faixa receptiva o que é interessante isso é o seguinte isso é muito barato para produzir em grande em grande e tem uma precisão de tempo muito grande e o grupo que está desenvolvendo isso para a gente é um grupo de Coimbra eles estão desenvolvendo também a usar esse tipo de detetor num sistema de tomografia o mesmo detetor evidentemente quando você vai usar em tomografia você desenha um pouquinho diferente do que você está usando para o papai mas essencialmente a física é a mesma eles aí de novo eu estou botando isso aqui é copiado desse meu colega Paulo Fontes eles alegam que eu consigo aumentar a sensitividade de uma tomografia da ordem de 30 vezes em relação aos tomógrafos usuários se isso é verdade ou não de novo eu não tenho experiência nisso mas eu só quero chamar a atenção porque como é um tema que interessa muito de vocês isso aqui é uma coisa que é curiosa está publicado tem publicações acerca disso quem tiver interessado também eu posso até arrumar o contato eu vi lá no laboratório deles não um tomógrafo mas um pequeno tomógrafo que eles usam em pequenos animais aqui é só um comentário sobre a SCUB a SCUB é um detetor que para medir neutrinos que simplesmente eu vou no polo sul e é literalmente no polo sul cago um buraco de 2 km de profundidade coloco fotomultiplicadoras lá imerso a radiação de Tcherenkov gerada por neutrinos que se convertem em mil no gelo aqui a 2 km 2,5 km de profundidade o gelo é transparente na sua geladeira o gelo quando você olha ele não é transparente mas essas profundidades toda ele não é transparente cada bolha de ar essas profundidades o gelo é absolutamente transparente então se alguém de vocês cair num buraco desse ficar congelado ficar vivo você vai ver uma distância muito grande não recomendo isso para ninguém mas eles tem 1 km cúbico de gelo monitorado com isso eu ia comentar sobre algumas coisas do futuro mas eu deixo depois para para perguntas menor tempo aqui bem, agradecer ao professor Schellert pela palestra e estamos abertos para perguntas então professor eu sempre tinha uma curiosidade meu nome é Alexandre sempre tive uma curiosidade de saber como é que funcionam esses aparelhos que detectam partículas eu acho que uma coisa deve ser uma coisa muito assim não sei intrincada não sei mas em particular todos esses detectores que são usados em acelerador de partículas e outros lugares também se em geral eles conseguem detectar uma partícula de cada vez ou se em geral assim detecta partícula mas de fato ele detecta um monte de partículas que dão aquele pulso que dão aquele sinal quer dizer como é que é isso aí olha há vários mecanismos diferentes de você medir quer dizer partículas basicamente você usa efeitos eletromagnéticos de uma partícula então você usa diferentes coisas por exemplo se eu quero medir eletro o eletro é uma partícula que eu boto em matéria ele rapidamente ele provoca ele provoca mais eletro ele ioniza e gera um pequeno chuveirinho então o o que eu posso fazer é por exemplo uso cristais que eu acho que florescem na hora que você gera aquele chuveirinho ele gera fluorescência ou seja luz se aquele material é um condutor de luz eu boto um sensor ótico uma fotomultiplicadora no final daquilo lá e estou medindo aquela luz a energia dele é proporcional à intensidade da luz emitida eu quero medir a posição de uma partícula por exemplo tem várias técnicas distintas cintilador plástico é um passou a partícula carregada poste de luz de novo no final dele pego a posição dele simplesmente se eu tenho algum mecanismo de me dizer qual é o momento que ele entrou então o momento que propagou a luz eu consigo com isso fazer a direção a distância do ponto onde eu estou medindo ao ponto onde ocorreu a reação se eu não puder fazer isso eu faço um XY se eu quiser medir mions por exemplo é o mais fácil porque o mion passa nós aqui vocês estão recebendo o mion ele passa eu boto um monte de material na frente todos esses detetores tem eu tenho um solenoide ali eu tenho que depois ter um campo de retorno então o que eu uso para isso são grandes quantidades de aço então lá fora eu boto um contador de partícula um cintilador ou um RPC RPC é aquilo você vê aquela faixa de vidro passou a partícula ali gera um pequeno pulso de ionização do gás ali no meio do caminho aquele pulso induz um pequeno pulso de voltagem nos picapos que outra técnica eu tenho existe nós usávamos no quando eu estava no Delta uma câmara enorme com gás a partícula carregada passa e ela gera ionização eu tenho um campo elétrico e aquele campo elétrico leva essa ionização até uma uma placa lateral eu meço o tempo o campo elétrico eles vão fazendo drifting muito lentamente eu meço o tempo isso eu meço a posição absoluta dele e meço aquela ionização eu coleto aquele pulso gerado por aquele pedaço de isso se chama time of como é que é não é drift chamber são não drift chamber mas de grande escala mas basicamente o fenômeno é esse partícula carregada ioniza e de alguma maneira ameaça aquela ionização os elétrons gerados por aquele quando você vai e pega um tomógrafo por exemplo está medindo gamas então eu uso cristais um elétron e um fóton do ponto de vista de um detetor são muito parecidos eles geram o mesmo sinal ou seja o elétron ele entra gera esse chuveirinho o fóton entra e gera esse mesmo chuveirinho então por exemplo em tomografia que são nada mais são detetores de partículas mas voltados para isso eu meço a chegada dos fótons com cristais tipicamente biodetro de sódio coisas do tipo a física disso é muito simples você basicamente é passagem de radiação pela matéria não sei se está está claro o fenômeno detetor de partículas em si a física dele não é muito complexa complexa é a tecnologia de como é que você captura sinal como é que você monta aí sim isso que envolve um trabalho de engenharia bastante a física fundamental dele em geral é bastante simples Sr. Chela obrigado pela apresentação eu concordo quanto mais eu sei mais ignorante eu me sinto eu tenho quatro perguntas aqui vou tentar ser bem objetivos quem é o Arnold Zuckerberg inventado eu não sei eu senti um pouco assim não sei se foi a impressão minha de que pessoalmente talvez do seu ponto de vista exista algum pouquinho de ceticismo quanto ao bóson de Higgs não sei talvez os resultados que estão apresentados até agora sejam um pouquinho desanimadores parece não sei se isso foi só uma impressão errônea minha segunda pergunta foi no sentido de que nós vimos a evolução dos prêmios na questão na área de partículas e parece que está tendo menos enfoque nessa área se nós lembrarmos na década de 80 mais ou menos a gente não tinha nenhuma abaixo do Equador nada para estudar esse tipo de coisa de uma maneira tão grande assim e não se acreditava muito muita gente era cética também com relação ao síncrotron então agora nós temos aí hoje o síncrotron que é uma realidade e será que a gente pode prever para um futuro a médio ou longo prazo que a gente venha a ter algum tipo de acelerador de partículas também abaixo do Equador aqui para meditar no sentido de reator nuclear a gente tem uma previsão de ter uma construção de um novo reator nuclear brasileiro foi discutido há algum tempo atrás inclusive em uma outra palestra então essa questão de se a gente tem alguma expectativa de ter pessoas pensando nisso um sonho de ter um acelerador também de partículas nesse porte abaixo do Equador a terceira coisa que eu queria saber é a questão desses tanques esses tanques que estão lá praticamente com água onde é o meio onde essas partículas vão atravessar a questão de manutenção e qualidade dessa água e a questão de íons já existentes lá ou não esse processo porque são espalhados em 3 mil quilômetros e o volume é grande e monitorar tudo isso numa precisão acho que tem uma dificuldade tão grande quanto a parte do próprio detetor em si algum comentário sobre essa parte técnica e se nesse experimento nós vimos que tem o efeito como esse chuveiro cósmico existe algum experimento que além disso simule também uma espécie de foto multiplicadora colocando-se diferenças de potencial se tiver algum efeito de carga e não só spin para tentar maximizar isso também bom vamos lá primeiro sobre o ceticismo sobre o Higgs quando eu comecei a trabalhar no Delphi trabalhei naquele no large electron collider no que precedeu o LHC e um dos primeiros problemas que eu trabalhei foi com um colega meu sueco e descobrimos que não havia nenhum limite do Higgs desde a massa zero eu me lembro que eu vinha de um background teórico tinha feito uma conversão para o funcionário fundamental e do ponto de vista teórico o lugar ideal para ter um Higgs era na massa de 8 vírgulas alguma coisa tinham razões várias lá eu me lembro que eu apostei tive que pagar mas aproveitei o prêmio que eu tive que pagar para o meu colega apostei que a gente mediu um Higgs com 8,76 giga elétron volts tinha medido tinha a menor dúvida ia levar para a gente cerca de um ano de tomada de dados e apostar um vinho de alta qualidade francesa perdi porque eu tive que pagar mas bebi do vinho se existe ou não nós somos físicos a gente está procurando olhar o que tem a natureza os dados apresentados até agora não são convicientes apesar de eles dizerem que tem dois signos não são convicientes do ponto de vista esse negócio de gosto você não pode ter muito não é muito correto há um pequeno mas eu confesso que eu tenho um pequeno bairro se por acaso não descobriu o Higgs de alguma maneira isso é mais é mais paradoxal do que você descobriu o Higgs isso vai forçar você a olhar esse acaboço teórico que é muito bem montado quer dizer a gente não se dá conta mas o modelo padrão talvez seja uma das coisas mais fantásticas feita pelo ser humano você pensar nas implicações é um negócio absolutamente fantástico agora você levar novos paradoxos significa que você tem que repensar uma coisa que já é muito bem construída como é que como é que está essa engenharia do quer dizer na natureza ela te leva mais eu por razão como trabalhei nesses modelos dinâmica alternativa no modelo Higgs seria interessante porque aí de repente você volta a recobrar alguns trabalhos que você teve muito tempo atrás que perderam o sentido porque os limites eram de tal ordem que não valia a pena você explorar mais aquela seara então não é ceticismo eu acho que é muito interessante esse ano que vem a gente os físicos estão trabalhando nisso eliminam de uma vez por todas ou fazem a descoberta existe está lá resolve um problema aí você fica com outros problemas para ir mais adiante alguns dos problemas que você tem como o Zuckerberg diz aumenta a cada vez essa é a primeira primeira questão a segunda questão sobre o se a gente vai fazer um acelerador a pergunta que é interessante fazer associada a isso é o seguinte o a vez que alguém me pergunta mas para que serve isso para que serve se descobrir esses quadros e tudo isso isso sempre dá a resposta rigorosamente para nada você não vai usar para rigorosamente nada o que você descobrir sobre a estrutura das partículas mas para descobrir isso você tem que gerar tecnologias que tem um impacto que são fantásticos eu volto a insistir que quando eu trabalhava lá no Delphi eu cheguei lá eu não sabia não tinha muita familiaridade com essa linguagem de processamento técnico eu queria aprender aí um colega eu disse você aprende aqui essa linguagem que está usando que é muito SGML aí eu me meti lá aprender traduz esse manual daqui para essa linguagem e eu sei que eu me meti dei cabeçadas e tal e consegui escrever o manual em SGML o que tem isso de excepcional SGML é o que precedeu HTML que foi o que estava eu escrevi o primeiro o primeiro documento em SGML puro sem ser os caras que tinham inventado a linguagem mas vai dizer ah puxa porque era brilhante não cientista fantástica não foi pura ignorância simplesmente eu não sabia mas você quebra a cabeça você resolve isso isso deu origem ao HTML o World Wide Web que depois teve a consequência que teve foi inventado no CERN associado a esses isso levanta uma outra coisa muito curiosa quando você pensa nesse problema a invenção do WWW não é uma coisa um negócio interessante um grande avanço tal não sei o que podia ter dado Nobel ao Tim Berners-Lee mas você poderia ter inventado isso na Microsoft talvez seis meses um ano depois o que teria acontecido se tivesse inventado na Microsoft é difícil reconstruir uma boa chance teria sido patenteado teria virado uma ferramenta para uso de grandes corporações e você estaria ainda usando hoje uma ferramenta você não estaria usando mas grandes corporações estariam usando e não teria tido a revolução que teve o que teve a revolução porque o CERN não se patenteava com isso a pivotada começou quem fez a revolução foi a molecada não foram cientistas foram foram a molecada que começou a usar aquele negócio do brinquedo lembro que a primeira coisa que fizeram foi uma exposição do Louvre pequenas fotografias e tal e teve um impacto econômico na sociedade absolutamente fantástico não é virtude de CERN mas se você fosse capitalizar qual é o impacto que o investimento europeu naquilo lá já compensou de longe para o LHC tiveram que inventar grid processamento distribuído você vai lá no CVPF você abre um visor e você vê o fluxo desses dados indo para todo lugar do mundo e você não tem nenhum lugar que você pode operar isso deu origem foi isso que alimentou a Amazon e toda a tecnologia que está por trás de tudo isso veio desses experimentos tecnologia de vácuo por exemplo você fazia o LHC então tem uma série quer dizer quando você investe nisso você está desenvolvendo uma série de tecnologias que tem impacto muito grande nisso aí não é à toa que os europeus não investem em dinheiro não é à toa que investem um bilhão de dólares no RIGS o RIGS vale um bilhão de dólares o Messi vale sei lá um bilhão de dólares que é provavelmente que o que pagaria o RIGS por ele como é que é difícil você avaliar mas o impacto é importante o Brasil está entrando se associando ao CERN o CERN abriu decidindo expandir é claro que decidiu expandir porque crise europeia precisam de mais gente precisam de mais dinheiro mas estão abrindo o Brasil é um dos primeiros países a fazer a proposta de entrar vale a pena a gente fazer isso ou não só abre para um acesso a tecnologia que você não tem normalmente o ponto de vista dos físicos até não muda muito mas para a indústria brasileira muda muito porque elas passam quando você contribui para o CERN o CERN faz encomendas e as encomendas a grosso modo tem que refletir o que os países estão contribuindo senão o sistema não se sustenta então você necessariamente vai gerar demandas em indústria brasileira e são demandas muito qualificadas isso treina a indústria em processos avançados isso gera vamos dizer vitrine tudo isso então do meu ponto de vista eu acho que justifica de longe compensa e beneficia o LNLS eu acho que vai poder acelerar um pouquinho o processo de construção do ANEL 2 você aprende um pouquinho mais o que a gente está precisando no ANEL 2 de gerência de grandes projetos que a gente não tem a gente só fez hoje a sua terceira pergunta era sobre como é que eu faço a manutenção como é que você faz 1600 tanques com físicos brasileiros argentinos alemães do mundo todo com todas as idiosincrasias é uma tarefa de desafio não é muito trivial e isso durante um período que a gente tinha passado uma crise brutal fizemos isso o orçamento original do OG foi 48 milhões de dólares lá na maneira dos americanos fazerem a contabilidade do OG custo final do OG 50 milhões de dólares quantos projetos vocês conhecem que levam sei lá 7, 8 anos para construir que tem um erro de 2% ou de sei lá 4% muito pouco o que é isso? porque a gente tinha por trás um laboratório americano o Fermilab o laboratório americano se viu o seguinte eles tinham lá três cientistas voltados para gerenciamento do problema como é que você faz a manutenção quer dizer você faz a manutenção da água a gente filtra água a gente quando coloca a água a água é filtrada ela é esterilizada de maneira a não gerar não gerar bactéria mas a gente tem um mecanismo de leitura do sinal como você tem raio córno caindo constantemente eu a cada acho que são a cada seis minutos eu integro todos os raios córno que caíram ali então eu tenho constantemente um mecanismo de calibração da foto multiplicadora então se por acaso a minha água começa a deteriorar eu vejo isso direto aí eu vou lá intervenho e troco a água então isso você faz a gente não tem tido muito problema com isso isso você consegue monitorar a sua parte pergunta foi não porque imagina o chuveiro não isso não isso não isso acho que seria difícil o que a gente tem tentado fazer a gente tem vários grupos fazendo experimentos é como você tem a florescência da atmosfera você tem também você tem esse turbilhão de elétrons é onda de rádio você tem na região de megahertz e na região de gigahertz e a gente tem tentado desenvolver antenas para medir isso o resultado não tem sido muito positivo é muito complexo você extrair sinal útil disso isso vai mais perto do que você está dizendo a florescência da atmosfera eu só posso medir à noite quando não tenho quando não tenho luz ou lua nova ou lua cheia porque a lua reflete o ultravioleta do sol então por exemplo o detetor de florescência ele só funciona 10% do tempo mas os eventos que eu meço com eles tem uma qualidade muito maior e eu uso para calibrar o resto dos eventos os detetores os tanques funcionam 24 horas por dia Eder mais uma pergunta o professor Scheller acho que é uma questão pontual aqui quando o senhor comentou dos RPCs que o senhor está montando agora nesses tanques o senhor comentou que teria que ser barato aí dado esses valores de orçamento o que é barato olha o número que eu tenho é o seguinte um metro quadrado de área para você conseguir RPC a grosso modo sai mais ou menos mil euros metro quadrado mais a eletrônica que vem associada a eletrônica só para ter uma ordem de grandeza custa mais ou menos um euro o canal isso é um número que eu estou falando em euros porque é um número que me dá lá o de Coimbra a grosso modo só para você ter uma ideia do curso disso é isso metro quadrado e elas são muito flexíveis eu posso a maneira como eu leio o sinal basta eu mudar ali a pintura condutiva em cima eu mudo posso ler por exemplo strips de X X e Y eu posso ler em pads tem várias maneiras ela é muito flexível a grande vantagem o que eu não fazia isso antes problemas de gás hoje em dia a gente consegue resolver isso melhor e a precisão dela o problema de você usar o gás era um problema maior por isso é que se usa mas não se usou sinal da ordem de picos eu posso ter algumas dezenas de picos segundo de resolução que até pouco tempo atrás não tinha eletrônica para isso Garrido última pergunta isso não não há limite eu posso eu posso medir nos aceleradores do LHC eu posso medir qualquer energia que está eu desenho o detetor para medir aquela energia eu posso medir qualquer energia a única limitação é quanto dinheiro eu tenho para poder medir essa é a limitação natural a limitação da energia tem a ver com aceleração então o limite atual LHC a máquina custou 3, 4 bilhões de dólares então 14 tera eletron volts em centro de massa a próxima geração de aceleradores não vai ter essa energia porque vão ser aceleradores e mais e menos valeria a pena fazer no hemisfério sul você não vai fazer hoje nenhuma dessas máquinas que não seja integrada com todo mundo então se o Brasil de repente virar potência com a China pode ser que valha a pena fazer aqui nesse momento claramente não valeria a gente não tem cacife para isso mas eu não sei eu não estou não estou entendendo talvez o na verdade a partir da mais alta que eu já vi é essa a sua pergunta é no 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 de 10 a 20 eletronvolta ou seja a ordem de 10 a 20 dá o que 10 joules 10 joules joules é um tijolo que você deixa no pé em uma única partícula então essa é a energia mais alta que a gente já mediu a gente não não mediu mais do que isso a gente tem até nos dados vamos dizer partículas com energias poderiam ser mais altas do que isso mas provavelmente são erros suplementais e a gente não acredita que seja energia tão alta esse é o limite suplementar do que a gente se é capaz de ter 10 a 21 provavelmente mas tão raras que talvez na vida da gente não chegue em uma terra não 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 4% quando você mede a radiação de fundo do universo desculpa talvez não não o 4% é uma medida absoluta você sabe que a energia toda do universo ela está distribuída na forma de energia escura matéria escura e a matéria convencional a gente sabe hoje por várias inferências que a matéria faz 4% de toda essa energia matéria convencional não mais do que isso o que faz os 20% de matéria escura a gente não nunca mediu experimentalmente existe modelos e talvez partículas supersimétricas coisas do tipo mas não existe nenhuma medida experimental e energia escura há experimentos também para medir a natureza dessa energia escura mas também não se conhece até hoje não há nenhuma a pessoa sabe que está lá mas não sabe o que é e o escuro quer dizer isso o escuro expressa a ignorância se não mediu o professor você não sabe que está lá se não mediu você não sabe que está lá não, não você mede de maneira indireta você infere você infere como é que você sabe que o universo está acelerando está associado a isso eu acredito no que publicam que está acelerando assim é como eu acredito não, não, não mas está associado a isso você tem você tem evidências indiretas mas você não tem você nunca mediu diretamente isso se você pegar quer dizer não, não peraí é, não claro, claro evidentemente tem que tomar cuidado com isso você tem toda a razão de dizer mas eu nunca medi quando eu não medi matéria escura você pode sempre dizer bom para isso vem inferido usando as leis da física como a gente conhece o que as leis da física são como a gente de Newton vale para aquele voyager que está saindo do céu assolado e a gente tem algumas evidências de que ele está andando um pouquinho mais de pressa do que deveria ser o ponto todo você tem parte do pressuposto de expandir as suas teorias habituais explica o universo com aquilo isso não exclui o fato de que você está completamente ignorado isso pode ser que não exista a matéria escura mas sim a gravitação ela não é exatamente da maneira como a gente o que eu estou dizendo quando a gente infere matéria escura é física convencional por isso que a inferência é direta toda a razão que eu só vou poder afirmar que existe matéria escura no dia que eu medir eu nunca medir bem a gente está avançando um pouco no tempo e eu queria primeiro agradecer a presença de todos e também nós temos 370 pessoas online queria agradecer a presença daqueles que nos veem queria lembrar da conferência da próxima segunda-feira às duas horas também lembrá-los e deixar o questionário que a gente distribuiu e convidar a todos para que a gente continue essa conversa no coffee break aqui do lado infelizmente os que estão online não vão poder tomar um cartazinho com a gente muito obrigado e vou agradecer o professor Scheller obrigado 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 Obrigada.